Viaja com a Hollywood Airlines. Faz já o teu check-in no passatempo. Palpites dos Oscars 2024 do canal Hollywood. Até agora, o maior número de votações vai para... Kylian Murphy, na categoria de melhor ator. Emma Stone, na categoria de melhor atriz. Christopher Nolan, na categoria de melhor realização. Openheimer, na categoria de melhor filme. Qual é o teu palpite? Vai ao nosso site, acerta e levanta voo.